Escute isso, vai ser amanhã, domingo, dia 17 de novembro de 2024 Deus me revelou essa data na sua vida. Depois de amanhã, domingo, você nunca mais esquecerá esse dia de amanhã. Eu vou repetir isso daqui pra pra ficar claro, marcado e registrado. Só que o Senhor manda eu te dizer de hoje, sábado, até amanhã, não fala para ninguém, não comenta com ninguém. Esse vídeo chegou na Furio ou é para você, não é para você mostrar, para falar o que que Deus falou comigo. Deus tá dizendo, fique em silêncio, fique em silêncio para não perder essa bênção porque o inimigo tá furioso, tá se retorcendo. Porque a Bíblia diz que aquele que começa algo para Deus e não termina digno de pé, mas aquele que começa e vai até o final, esse viverá do melhor. E há uma bênção tão poderosa de Deus sendo direcionada para a tua vida. É um negócio absurdamente grande que Deus vai fazer, porque Deus contemplou o teu coração e viu a tua fé. E sabe que você é uma pessoa de fé. Sabe que você é uma pessoa de coração íntegro, coração puro e coração honesto. E o Senhor manda eu te dizer aqui, agora, que a honra será grande, o galardão será grande, porque quem tava ali esperando para ver o teu tropeço? Quem tava esperando para ver o teu fracasso? Quem tava esperando para ver o teu cair? Vai ver Deus te pegando com mãos fortes e te colocando de pé. Vai ver Deus orando poderosamente a tua cabeça e a alegria do Senhor será a tua força. A alegria do Senhor trará sobre os teus caminhos um novo tempo, um novo ciclo. E a glória da última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor. E haverá alegria, haverá bênção, haverá paz, pois o Senhor tá indo na tua frente, tá abrindo os caminhos, tá quebrando as correntes, tá tirando os espinhos. O Senhor tá ordenando os anjos para contigo lutar tão à posse do Salmo 91. Mil caíram ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Domingo pode marcar. Tem uma surpresa, uma reviravolta de Deus, uma notícia que vai trazer muita paz pro teu coração. Diz o Senhor tomar posse em nome de Jesus. Deus, Pai amoroso e protetor, envolve-me com o teu amor e a tua luz. Protege-me de todo o mal, físico e espiritual, visível e invisível. Guia os meus passos e guarda-me em segurança, hoje e sempre, Pai Celestial, invoco a tua sagrada proteção sobre mim e sobre os meus entes queridos. Cria um escudo de luz e amor ao nosso redor, afastando toda negatividade, inveja, maldições e energias nocivas. Amém. Amém.